Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o aleitamento materno. E eu tô aqui com a Silvia, a Silvia que é responsável, coordenadora do Banco de Leite Humano, né Silvia? E aí a gente então resolveu trazer uma pessoa que é especialista no assunto pra tratar sobre algumas dúvidas que a gente recebeu. Silvia, muito obrigada pela tua presença e a primeira pergunta que eu tenho, o que é o Banco de Leite? Eu que agradeço o convite, é sempre muito importante pra gente estar abordando, né, tanto o tema Banco de Leite quanto o tema amamentação, né, porque eles andam juntos, caminham juntos ali. E uma maneira também de fazer a nossa população conhecer o que é o Banco de Leite, o que é o nosso Banco de Leite Humano? O Banco de Leite Humano, ele funciona dentro do hospital, tá? Ele é um setor que funciona dentro da nossa maternidade, Nossa Senhora de Nazaré, né? Ele é responsável pela coleta de leite humano, processamento, controle de qualidade e também ele faz todos os atendimentos especializados. Aquelas mães que têm alguma dificuldade em amamentar, aquelas mães que precisam de orientação. As nossas gestantes também podem procurar o Banco de Leite pra receber orientação dos profissionais especializados. E aquela mãe que tem um excedente de leite e queira se tornar doadora, ela também pode procurar o nosso Banco de Leite ou ligar pro Banco de Leite e fazer parte do nosso cadastro de doadoras ativas e ajudar um bebê que tá internado na UTI neonatal. Porque o Banco de Leite, ele é isso. Ele presta um serviço pros nossos bebês que estão internados na UTI, né? São os nossos recém-nascidos, que estão internados na UTI neonatal. É muito importante, Lani, a gente falar sobre o Banco de Leite, porque muito se confunde o Banco de Leite com o Lactário, tá? O Banco de Leite humano, como eu falei pra vocês antes, ele trabalha com coleta, processamento, controle de qualidade. E o Lactário, ele trabalha com as fórmulas lácteas, ou seja, né? Aquele leite artificial, não é a leite humano, tá? Então, são completamente distintas aí, completamente diferentes. Legal, então digamos que eu tive o filho, tive meu filho, não consigo amamentar e talvez a maior parte da população pense, ah, eu não tô amamentando, então eu vou lá no Banco de Leite pegar leite pra que meu filho possa ser amamentado. Não é o caso. Não, não é o caso, tá? Se você não consegue amamentar seu bebê, né, tá com dificuldade, o Banco de Leite, ele vai te prestar um serviço especializado, tá? No manejo do aleitamento materno, né? Posicionamento, pega, né? Vai conversar com a mãe, dá as orientações necessárias pra essa mãe, mas aquele leite coletado não é pra aquele bebê eterno. O que é um bebê eterno? É um bebê que nasce ali, né, com nove meses. Nosso leite, ele é específico pros nossos bebês que estão na UTI neonatal, tá? Ele é vida pra aquelas crianças, é por isso que é muito comum você ouvir falar, ah, leite humano, leite materno é vida, né? Doe leite materno, doe vida. Por conta disso mesmo, ele é vida pra aqueles nossos bebês. Olha só que bacana. E como é que eu posso doar leite? Eu sou uma, então, uma lactante que tem o excesso de leite, tem o excedente de leite e quero doar. Como é que eu faço isso? A mãe, ela não precisa se deslocar da residência dela. Ela pode estar ligando pro banco de leite, tá? Para o número 4009-4939 ou 4009-4909. A equipe especializada vai atender essa mãe, vai fazer um cadastro dessa mãe, ela vai se tornar nossa doadora ativa. Lógico que ela tem que ter os exames de VDRL e HIV negativos, tá? Pra se tornar doadora, tá? A partir desse momento, ela já entra no nosso quadro de doadoras. E quando ela entra no quadro de doadoras, ela não vai precisar sair da casa dela. Por quê? Nós temos uma parceria com o projeto Bombeiros Amigos do Peito, tá? Eles que fazem essa coleta, né? Porque o bombeiro, né? Eu sempre me pergunto isso. Por que o bombeiro que vai fazer essa coleta? Porque o bombeiro, ele salva vidas, ele tem a mesma missão que a gente. De salvar vidas também. Que é salvar aqueles bebês da UTI neonatal. Então, é ele que vai fazer essa coleta de leite na casa dessa mãe. Nós temos rotas diárias, de segunda a sexta. Eles estão passando nos bairros, fazendo essa coleta. E eles levam esse leite em segurança. Quando eu falo pra você que ele leva em segurança, por quê? Porque vai dentro do carro deles, vai dentro de uma caixa térmica, né? Com todo o cuidado, com todo o manejo. Pra esse leite chegar no nosso banco de leite. E após, é o momento que ele chega no banco, ele vai passar pelo processo de pasteurização, tá? Então, é importante a gente falar que o leite coletado, Lani, ele passa pelo processo de pasteurização. Porque muito se confunde a amamentação cruzada, né? Eu já ouvi mãe que chega assim, ah, mas eu já dei de amamentar pro meu sobrinho, né? Ah, minha vizinha. Isso antigamente era muito comum. Muito comum. As amas de leite, né? Então, era muito comum. Só que as pessoas dizem, ah, não morreu. Ninguém morreu, foi amamentado pela vizinha. Só que não tinha ainda essas doenças hoje com tanta frequência, né? Doença sexualmente transmissível, né? Hoje é muito frequente, cresceu muito isso, né? E a gente tem que ter cuidado, porque isso transmite pro bebê. Então, a gente pede pra aquela mãe que tem excedente de leite, não amamenta outro bebê, pega esse leite e doa pro banco de leite, porque esse leite, ele passa pelo processo de pasteurização, tá? Que, inclusive, é essa pasteurização inativa o vírus do HIV, tá? Ela é inativa. E após, essa pasteurização vai passar pela microbiologia. Após 48 horas, esse nosso leite é liberado. Ele é liberado em segurança. Quando vai aquele leite pro bebê da UTI neonatal, é porque ele já teve assinatura dos nossos bioquímicos, ele já passou por todo esse processo. Então, ele não vai cru. O leite que vai cru é aquele leite daquela mãezinha que tem o bebezinho lá na UTI. Ela ordenha, ela tira aquele leite e aquele leite vai só pro bebê dela, tá? Então, o leite cru, a gente chama ele de lhoque, tá? Leite humano ordenhado cru vai pro bebezinho daquela mãe. Quando o bebezinho recebe o lhoque, é o leite humano ordenhado pasteurizado, ele vai... é leite de doação. São as nossas mães externas que doam esse leite e ele foi pasteurizado. Cara, que incrível. Eu não sabia de nada disso. Olha só quanta informação que a gente não sabe, né? E eu, então, não sou lactante, não tenho filhos, mas quero ajudar o banco assim mesmo. Como é que eu, Lani, que não tenho filhos ainda, como é que eu posso fazer? Ah, você pode estar ajudando com aquele Nescafé, sabe? Que é o café solúvel, você usa na sua casa, você pega aquele frasco, joga lá na latinha de lixo. Aquele frasco, ele é tão importante, tão importante pra gente armazenar nosso leite, porque ele é próprio, ele é vidro com tampa de plástico, tá? São os frascos ideais, é importante a gente falar, porque às vezes eu recebo aquele frasco de palmito, de azeitona, mas aquela tampinha não é ideal, porque ela oxida, tá? De metal, tem que ser tampa de plástico. Então é importante que toda a população, ao invés de jogar, tenha consciência, olha, eu não vou jogar, eu vou lá deixar o meu frasco lá na recepção da maternidade. Só deixar? Só deixar lá que eles encaminham pro banco de leite. Então é uma maneira que toda a população pode estar ajudando o banco de leite. Porque quando você ajuda, até com o frasco, você tá ajudando, eu sempre, eu falo isso, você tem que pensar no recém-nascido. Ele é o nosso objetivo, né? A recuperação dele é o nosso objetivo. E aquele frasco lá que você doou, alguma mãe também ficou sensibilizada com a causa da doação, e ela vai armazenar o excedente de leite dela. E aquele leite lá, ele vai ser pasteurizado e vai ser distribuído pra nossa UTI. É, gente, eu vou dizer, olha, eu tenho uma sobrinha que é prematura extrema, né? Tava contando pra Silvia antes. E é um trabalho incrível que é feito dentro das UTIs, pelos profissionais dos hospitais. Então a gente precisa ajudar de alguma forma. Então se você não tem excedente de leite, que você não precisa sair da sua casa pra doar, é só ligar, fazer o cadastro, o corpo de bombeiros vai recolher esse material. Mas dois de outra forma, então se você vai no supermercado, consumiu aquele produto, não descarta esse vidro, né? Esse recipiente de vidro com tampa de plástico ajuda o banco de leite a armazenar esse material. Que bacana. Outra pergunta, agora não mais sobre o banco de leite. É um terror enorme, que a gente mais escuta o medo das mães em relação à pega do bebê. Aquele primeiro momento em que você tem que amamentar o seu filho, em relação ao colostro, enfim, aqueles primeiros dias. Um grande terror. O que a gente pode dar de informação pra essas mães? É, eu sempre peço pras nossas gestantes, não a puêpera, aquela mãe, né? Que teve bebezinho, mas aquela mãe que já recebia notícia. Eu estou gestante. Muito se preocupa hoje com chá revelação, chá de fralda, hoje tem tudo. Tudo, né? Chá de fralda, chá revelação, baby chá, né? Se preocupa com um coenchoval, né? Mas não há preocupação necessária com a amamentação. E a mãe ali vai passar seis meses amamentando exclusivamente aquele bebê. E muitas vezes a amamentação, ela é muito mais, vamos dizer assim, trabalhosa. Se a mãe não tiver orientação necessária, a mãe passa, tem muito mais dificuldade, até mesmo, nessa elaboração aí da amamentação em relação ao parto, né? Porque tem mãe que, eles falam, meu parto foi super tranquilo, super rápido, mas o meu problema foi a amamentação. Isso é muito comum hoje. Muito, um desgaste físico e emocional. E emocional. E que ela não precisaria estar passando por aquilo. Porque se ela buscasse orientação logo na gestação, isso faria toda a diferença, né? Então assim, eu peço que as mães, as mulheres, né? Que receberam a notícia, eu estou gestante, vai buscar ajuda especializada, procura o banco de leite, você vai ser orientada, como amamentar, ah, é a pega, é a posição, porque às vezes, ah, é a pega, mas se eu não posiciono aquele bebê corretamente, ele não tem como pegar corretamente. Ele não tem como pegar corretamente. Então eu preciso o que? Posicionar aquela criança, a barriga viradinha pra minha barriga, é como, né, carregar o bebezinho, como se estivesse carregando o bonequinho, a barriga pra cima, e aquele bebê fica com dificuldade de abocanhar o seio, né? E muitas vezes ele vai pegar ali o mamilo, e a mãe diz, nossa, ele suga muito forte, ele suga tanto que machuca o peito. Eu falo, não, o problema não é a sucção. Ele tem que ter a sucção, porque a sucção é um reflexo. O que tá errado ali, é a pega. Se ele não abocanhou a aréola, a parte maior do seio, é porque esse bebê não está mamando certo. E não vai vir leite mesmo. Ah, ele feriu meu peito, ele está emagrecendo, o que que tá acontecendo? Mas ele mama a noite inteira, é muito comum. Mamou a noite inteira, passei a madrugada acordada com esse bebê, e o que que tá acontecendo? Ele abocanhou errado. Mamilo, só tem ar. Então ele ficou ali, ó, só no mamilo. Por isso ele passou a noite inteira. Você imagina, você está com fome, você vai passar ali, né? A noite inteira, sugando, 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 e não vem nada. Ele vai chorar. E aí, esse bebê, ele começa a chorar. A família muitas vezes não está preparada pra lidar com aquele bebê, tá? Principalmente ali, os pais de primeira viagem, o que que eu faço agora? Aí vem a minha mãe, que não quer ver eu chorando, e vai dizer, dá um chazinho pra esse menino, porque esse menino tá precisando no chazinho, né? Aí vem a sogra, e diz, olha, o pai dele tá muito cansado, não tá conseguindo dormir, tá indo trabalhar, dá um leitinho pra esse menino, vai ali no supermercado, compra um leite, aí vem a amiga, né? Que é pra dar o apoio pra mãe, dar o suporte, fala assim, nossa, acho que esse teu leite é fraco, esse teu leite não sustenta, acho que você não é boa de leite, tá? E é importante a gente falar que não existe leite fraco. Até uma mãe mal nutrida, ela produz leite de qualidade pro seu filho, tá? A mãe, ela produz o leite de acordo com as necessidades do bebê, tá? Então eu sempre falo pra mãe ou pra acompanhante, eu falo, ó, é o seguinte, tá com dúvida, tá com dificuldade, o bebê chorou, corre no banco de leite, ninguém precisa falar nada, ninguém precisa falar nada. Dá uma carona pra essa mãe, pega essa mãe e coloca ela com a gente, porque aí a gente vai orientar toda a família, ou seja, é uma rede de apoio, essa mulher, ela precisa ter uma rede de apoio, tá? Porque é muito difícil amamentar, amamentar, o peito só a mãe tem, mas o colo, todos os integrantes daquela família, todos os membros têm o colo, podem colocar aquele bebê pra votar, pode trocar a fralda, porque a mamãe precisa estar bem pra amamentar também, tá? A amamentação, ela é muito mais, né, do que a alimentação, ela também é a parte emocional, entre mãe e filho, é um vínculo, é um elo, então se aquela mãe não tá bem, pode ter certeza, uma mãe chorosa, um bebê muito choroso, tá? Um bebê muito nervoso, então a mãe precisa estar bem, pra aquela mãe estar bem, eu preciso do quê? Da minha rede de apoio, eu preciso daquela, aquele núcleo familiar esteja envolvido com a causa, esteja pra apoiar, não pra falar pra aquela mãe que ela não é boa de leite, ou que o leite dela é fraco, ou que o leite dela é pouco, é importante a gente falar essa questão do pouco leite, porque as mulheres querem parir o bebê e imediatamente já ter leite de hormônio, não é assim, precisa passar pelo processo do colostro, tá? Leite inicial e leite final, que é o leite mais gorduroso, só que eu preciso do colostro, o colostro, vou falar de uma linguagem bem simples, né? Pras nossas seguidoras entenderem que o colostro, ele é a vacina natural do bebê, tá? Então aquele bebê precisa daquela vacina, então eu sempre falo pra mãezinha, não enxuga, não falo, é uma água amarelada, tá saindo um negócio assim do meu seio, não entendendo, não é essa vacina natural, coloca ele no contato pele a pele, ali no pós-parto, pra ele fazer aquela primeira mamada, naquela primeira hora de vida, que a gente chama do gold minute, né? Que é aquela hora de ouro, né? O minuto de ouro, né? E aí é importante colocar esse bebê, pra ele ter esse contato pele a pele com essa mãe, pra ele mamar esse colostro, porque ele está sendo protegido, são anticorpos, tá? E depois tem o leite inicial, que eu falo pra aquelas mãezinhas, não precisa da água, mãe, não precisa da água, mas ele é tão fraquinho, esse leite. A gente tem tanto calor em Roraima, né? Tem tanto calor, será que eu preciso? Minha criança vai morrer de sede. Não, o leite inicial, ele é rico em água, não precisa ofertar água pro bebê, tá? O leite materno já vai matar sede. E aí eu chego no leite final, que é aquele leite mais gorduroso, que é o leite que sacia. Mas pra isso, eu preciso deixar o meu bebê mamando, e esvaziar bem uma mama. Esvaziar essa mama. Porque às vezes a mãe tem aquela falsa sensação, ah, eu coloquei aqui, o bebê deu duas sugadas, dormiu no seio. No que ele dormiu no seio, ela acha, nossa, ele tá uma hora mamando. Tem certeza que ele tá uma hora mamando? Será que às vezes você não ficou ali no celular, ou você distraiu conversando com alguém, e não viu quantas sugadas ele deu, porque ele deu uma, duas, dormiu. Aí você teve a sensação que ficou uma hora. Ficou muito tempo. E não ficou. Porque tem aquele bebê que vai dar uma, duas, dormir. Aí depois a mãe está vendo, o meu leite não sustenta, ele já acordou. Não, de fato ele não mamou. De fato ele não mamou. Caramba, é tanto assunto, é tanta coisa pra gente esclarecer, que parece que é realmente um mundo, enfim, inesgotável de dúvidas. Eu acho que as mães ficam tão preocupadas, e se sentindo muito mal, nesse processo. se não consigo amamentar meu filho, e aí isso inclusive pode desencadear outros problemas, como a depressão, entre outros problemas. Mas, mais uma pergunta que a gente tem, que eu recebi hoje, que eu sempre escutei isso, o suco de uva, ajuda a produzir mais leite? Isso é mito, ou é verdade? Isso é mito, tá gente? o suco de uva, a canjica, a cerveja preta, tá? Todas as nossas clandices aí, né, popular em relação à produção de leite. O que que ajuda a produzir leite? Bebê sugando. Quanto mais o bebê suga, mais aquela mãe tem leite. Vou te dar um exemplo, um exemplo clássico aqui, nosso, de Roraima. As nossas indígenas, elas não têm uma alimentação, vou trazer aqui agora uma canja diferenciada, vou trazer uma caixa de suco de uva pra ela. Não, o que que você vê a indígena, com aquele bebê pendurado aqui, e ele sugando, 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 sugando. Só suga. Então, às vezes, ela tá lá comendo peixinho com farinha, não tem alimentação especial, né, porque tem muito disso aqui no resguardo, não posso comer, pode comer isso, não pode comer aquilo, não tem essa indígena popular, só pode comer, só pode comer canja, né, e aí vem a indígena, que tá com aquele bebê ali, só pendurado no peito, com um copinho ali de farinha, comendo o peixinho dela, e é ótima a produtora de leite. Como é que ela tem tanto leite? Como é que pinga? Porque ela tá fazendo o que é certo, que é bebê sugando. Quanto mais o meu bebê suga, mais eu tenho leite, que é uma dúvida comum, às vezes, que eu já recebi de esposo, né, que já veio me perguntar, ah, mas a minha mulher quer se tornar doadora, mas será que ela tirando esse leite não vai faltar pro meu filho? Não, não vai faltar, porque quanto mais ela tira, mais ela produz, quanto mais o teu filho suga, mais ela produz, inclusive ela tá sendo doadora e tem excedente, porque aquele bebê sugou muito. Então, eu peço pras mães, coloca pra sugar, coloca pra sugar, você quer tomar o suco, toma, vai te fazer bem? Tudo bem. Não há problema, pode tomar o suquinho, pode tomar a canjinha, relaxar, é o mimo da mãe, da sogra, da amiga, mas o principal, a chave do sucesso aí pra nossa amamentação é posicionamento, boa pega e bebê sugando. Eu não preciso de mais nada, não inventem bico especial, concha especial, tudo que o mercado tem ofertado. Ainda, Deus é perfeito, né, e criou ali, nós somos mamíferos, mãe amamentando o seu filho, né, e o leite materno é divino, então toda mãe produz o leite adequado pro seu filho, tá? Que legal, que legal, que bacana. Silvia, obrigada, de verdade, eu queria ter mais tempo e eu acho que a gente vai voltar a conversar outras vezes, outros assuntos relacionados a isso, eu quero te dizer, você que acompanha o nosso vídeo e quer, né, saber um pouco mais a respeito do banco de leite humano, procura lá na maternidade, a Silvia é uma pessoa super acessível, vai junto, ela e junto da sua equipe, vai te ajudar nesse processo, eu acho que você precisa de informação, então, descobriu que tá grávida? Vai lá no banco de leite, eu acho que a gente vai conseguir diminuir aí uma série de problemas que podem vir a surgir depois que teu filho nascer. É isso, gente, obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.